Olá pessoal, tudo bem? Como vocês sabem, a gente retornou para fazer os exames de endoscopia digestiva alta e colonoscopia hoje e eu queria mostrar um caso interessante para vocês. Uma paciente de mais de 70 anos que tinha queixa de dor na boca do estômago, dor epigástrica. O que eu encontrei no exame dela? A endoscopia dela mostrou vários pólipos, aqui a gente consegue ver vários pólipos pequenos e dentre eles tinha alguns grandes, aqui a gente consegue ver um pólipo bem maior. Então, os pólipos foram retirados e encaminhados para análise. Eles não têm nenhuma característica de ser maligno, de ser câncer, mas a gente tem que retirar quando encontra no exame. É o que eu tenho dito para vocês, não deixem de fazer suas consultas, não deixem de fazer seus exames, mesmo nessa época de quarentena, o coronavírus é importante, mas não só ele é importante, tem outras doenças tão ou mais importantes do que ele. Então, procure seu médico, veja a necessidade de fazer exames e caso tenha sintomas, não atrase a consulta. Certo? Um grande abraço a todos!